Olá, Teolândia! Eu sou Josias Gomes, deputado federal do Partido dos Trabalhadores. Quero fazer um convite todo especial a vocês. No dia 4, a próxima, domingo, às 14 horas, na rua Bernardino Souza, nós estaremos homologando a candidatura de Rosa para prefeita e Antônio Moacir para vice. Veja que importante ato é esse em razão do governo maravilhoso que a Rosa fez em Teolândia. Deu um impulso ao desenvolvimento econômico, aumentou a autoestima do povo, mostrando que a eficiência da mulher é algo fantástico. Sensibilidade a toda prova e muito carinho pelo povo. Por isso, eu convido você a estar conosco, na rua Bernardino Souza, em 14 horas deste domingo, celebrando mais essa grande conquista do povo, que é, sem dúvida, a arrancada para a reeleição de Rosa, para governar por mais 4 anos, nossa querida Teolândia. E aí E aí E aí